E atenção, Brasil, está na cadeia o homem suspeito de armar uma emboscada para a ex-mulher na porta da academia. Luan, de 26 anos, esperou Fabiana sair do local, chamou a mulher para conversar no estacionamento e botou em plano o ataque, botou o ataque para funcionar. Veja como termina a história. Uma emboscada na saída da academia. Para mim isso foi premeditado. Se ele quis conversar com ela, levar ela para algum lugar para conversar, ele queria fazer o ato. Um homem carinhoso, romântico, que revelou a verdadeira face. Sem palavras, não tem nem como dizer. Para mim não é um homem, é um monstro. Fabiana não sabia, mas naquela noite estava marcada para morrer. A única coisa que eu tenho a dizer é que, para mim, ele é um assassino. Ele tentou matar a minha irmã. A mulher, de 42 anos, foi surpreendida pelo mesmo homem que jurou amor eterno, mas colocou um ponto final na relação. O suspeito, de 26 anos, não queria ficar ao lado de Fabiana, mas também não aceitava ver a ex seguir a vida. Por isso, decidiu atacar. Não sei o que leva a pessoa a fazer isso, né? Dar lado, né? Abre brecha para outras coisas ruins. Depois de ferir Fabiana, com vários golpes, tentou se esconder. Guardou o carro na casa da mãe. Pelo local, encontrava-se a mãe dele. E, por solicitação da equipe policial, ela entrou em contato via telefone com ele. Onde ele veio a confessar o crime e disse que, posteriormente, iria se entregar. O crime que assustou moradores da tranquila cidade de Limeira, no interior paulista. E a ação rápida da polícia, que conseguiu capturar o autor a tempo da prisão em flagrante. Você veio aqui, atrás de câmeras de segurança, na esperança de ter imagens. Tem alguma coisa. Na academia eu não consegui, mas eu vou... Tem bastante câmeras em volta, eu vou ver se eu consigo aprovar o que ele fez. A polícia já deu o caso por encerrado, no momento em que prendeu, Luan. Isso, ele foi preso em flagrante, né? Ele não conseguiu fugir da flagrante, então ele... Ele se entregou, não foi? Ele se entregou, mas pelo que eu saiba, eu não tenho ainda, não sei direito certo. Que ele foi preso no caminho. Para se entregar, a polícia pegou ele no caminho. Do alto da janela, uma filha inconformada. Mayra ainda se recupera da notícia de tentativa de assassinato, promovida pelo ex-padrasto. A gente, que a gente aqui está em choque, está digerindo as coisas ainda, então imagina para ela o que aconteceu com ela, né? Ela lembra das vezes que viu Luan procurar a mãe com a desculpa de que queria conversar. Mas quem vai para uma simples conversa, armado de uma faca? Exatamente. Foi uma da gente mais chocou, né? Era aqui, nesse salão de beleza, que a designer de sobrancelhas atendia os clientes. E bem aqui, nessa casa ao lado, Fabiana morou com Luan durante cerca de sete anos. Quatro meses atrás, o próprio metalúrgico pediu a separação. E justamente por esse motivo, a família de Fabiana não entende a insistência de Luan em reatar com o casamento. Afinal de contas, Fabiana já estava vivendo a vida dela, trabalhando, fazendo atividade física. E sempre que Luan a procurava para conversar, ela o rejeitava. Naquela noite, porém, Luan estava decidido. Se Fabiana não o quisesse mais, pagaria com a própria vida. Não sei se bateu arrependimento nele, e ele achou que ele era dono dela, que queria ficar fora do casamento, mas como diz, mandando ela. A academia já estava quase fechando quando Fabiana cruzou por este portão. E quando estava passando por este estacionamento, acabou sendo surpreendida por Luan, que a chamou até um canto para conversar em mais uma tentativa de reatar o relacionamento. Porém, Fabiana estava decidida que não voltaria atrás e disse não. Só que nesse momento, Luan partiu para cima da ex-mulher com um soco. Fabiana, na tentativa de fugir e se esconder na academia, correu. Mas Luan foi mais rápido e a atingiu com diversos golpes de faca. Bastante ferida, Fabiana fica caída aqui na calçada até a chegada do resgate. Luan foge do local, entra no carro e vai embora. Mas ele acaba sendo localizado por viaturas da polícia que já estavam em diligências. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e violência doméstica. Para mim, isso foi premeditado. Se ele quis conversar com ela, levar ela para algum lugar para conversar, ele queria fazer o ato. Quem leva uma faca para conversar? Para quê que é? Ele não conseguiu porque ela não quis entrar no carro e conversar com ele. Entendeu? Sair com ele. Porque se ele tivesse feito, o que teria acontecido? O pior, ela estaria morta. Essa é a única coisa que eu tenho a dizer que, para mim, ele é um assassino. Ele tentou matar a minha irmã, né? Foi uma tentativa de assassinato. Para mim, é considerado um assassino. Ele não matou porque ele não conseguiu. Eu quero que a justiça prevaleça, que ele pague muitos e muitos anos na cadeia, o que ele tentou fazer com a minha irmã. Fabiana deve ganhar alta nos próximos dias. Mas vai carregar as marcas dos diversos golpes que levou. E um trauma que talvez não lhe devolva a sensação de segurança de poder seguir a vida livre e em paz. Até quando a gente vai sofrer isso? Até quando outras pessoas vão passar por isso? Quantas pessoas que, às vezes, não têm essa felicidade de não morrer? Então, eu acho que a lei vai ter que prevalecer. A gente vai lutar para isso, para que ele pague pelo que ele fez.